Música Viola que não presta, faca que não corta, se eu perder, algo me importa O cabo da minha enxada era um cabo bacana, não era de Guatambu, era de Camacaiana Um dia lá na roça me deu, segui toda hora, subi o cabo da enxada e joguei a enxada fora Enxada que não presta, faca que não corta, se eu perder, algo me importa Música